Pete, fala comigo. MJ? Faze lá. Calma, calma. Levanta! Harry! Pete? Fica com a gente, por favor. Qual é? Pete, qual é? Isso não é nada. Lembra no sexto ano quando... Não. Não. Você tem que ficar acordada. Pete! Não! Não! Não. Não! É verdade. Eu o器 e, pro... Não. ��...